Tales Pereira Silva, 18 anos, servente de pedreiro de São Geraldo. Cleiton Barros de Oliveira, 23 anos, serviços gerais. Os dois foram detidos pela polícia após o roubo deste celular dentro de uma boate no município de Xambioá. A vítima, que curtia o carnaval, um folhão, não contou conversa e acionou a polícia. A vítima nos procurou e nos relatou que havia sido roubada por um indivíduo moreno, de camiseta vermelha, regata, e que no momento do roubo, a própria vítima conseguiu segurar na camisa vindo a rasgá-la. Ele então nos procurou e nos informou que estava adentrando a uma boate lá no corredor da folia e falando ao celular, e quando foi colocar o seu celular no bolso, foi abruptamente empurrado e teve seu celular subtraído. Os autores fugiram para fora do sambódromo, todavia nós os procuramos ali pelo interior, não nos localizando, fomos para fora e conseguimos localizá-lo próximo a um só automotivo. A vítima reconheceu, nós só conseguimos levar um, e lá ele nos informou que realmente havia roubado o celular, todavia havia repassado para um colega. Voltamos então ao local de origem, encontramos este mesmo colega, levamos para o posto policial, fizemos uma busca pessoal e localizamos o outro celular.